e fala pessoal espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você limpar os cachês do aplicativo yellow então se liga no vídeo até o final mas antes se inscreve no canal ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família jtecfone bom vou estar vindo até o aplicativo yellow logo em seguida já me direciono diretamente para o meu perfil e aqui dentro do meu perfil vou vir nessa opçãozinha que está aqui do lado direito superior que vai ser das configurações e logo após você ter conseguido entrar aqui dentro dessas configurações vai estar rolando todas essas opções até embaixo onde terá a seguinte opção limpar cachê você aperta em cima dessa opção e vai aparecer essa ação não pode ser desfeita tem certeza que deseja apagar o cachê aperta ok e a partir desse momento já vai ter limpado de dentro do seu aplicativo da sua conta todos aqueles cachês que estão de armazenamento que não vão servir para nada então como vocês viram é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família jtecfone